Os números do Cuca, do Atlético, na verdade, nesse empate por 0x0. O Atlético teve 16 finalizações contra 5 do Ceará. Foram duas finalizações do Atlético no gol. Das 16, só duas foram em direção ao gol. E aí o Ceará dá 5, duas foram em direção ao gol. E a posse de bola citada pelo Cuca também foi 64 contra 36 do Ceará. Atlético com muito mais posse de bola em relação ao adversário. E foi isso. E 16 escanteios contra 0 do Ceará. O Atlético teve 16 bolas na área, chutadas dentro da área, mas não conseguiu realmente abrir o placar. Dimara, eu sei que você está irritada. Está chateada, está brava. Quero saber, qual é o seu incômodo em relação a essa frase do Cuca? Essas falas em relação a isso? Na verdade, essa pergunta primeira foi do Pedro Abílio, o nosso Pedro Abílio. E, obviamente, eu entendo o que o Cuca disse. Na questão assim, ah, não, teve mais posse de bola, não sei o quê. Gente, isso é a maior enganação que o futebol brasileiro pode apresentar em vários momentos. A questão da posse de bola não significa, efetivamente, que o time está indo em direção ao gol, que está fazendo uma boa partida, que está obediente taticamente, que você está vendo alguma jogada. Você não viu nada do Atlético. O Atlético foi horroroso ontem em campo, em todos os sentidos. Mesmo na substituição, a gente pensou, ah, segundo tempo, o Cuca faz bem essa questão de vestiário. Ele motiva, ele traz uma outra situação de jogo. É possível que o Atlético faça um melhor segundo tempo. Não deram certo. As substituições não aconteceram. E, de longe, muito longe, Cuca, a gente não disse e não está dizendo que os jogadores não tiveram votado, que os jogadores não fizeram, até porque todo mundo sabe que ali, e são grandes jogadores, ali está a carreira dos caras. É óbvio que eles querem uma classificação para o Libertadores. Mas, infelizmente, o Atlético continua na mesma atuada. São sempre as mesmas respostas de situações que não existem. Se o time tivesse feito os gols, como você falou, a gente estaria, assim, falando. O Atlético venceu, obviamente. Fazer gol, né, a bolinha ali no gol, tufi, 2x0, 1x0, a gente estaria dizendo, ó, fizeram os gols. É óbvio, não fez os gols. Qual é o objetivo do Atlético hoje? E vou ser muito sincera, não é nem jogar bem. Não é essa a questão do Atlético hoje. O Atlético precisa, precisa, por questões financeiras, por questões da própria vitrine que ele é, pelo grupo que ele tem, por tudo mais, ele precisa conquistar uma vaga na Libertadores. Libertadores, ponto. Como é que ele vai chegar nessa vaga da Libertadores? Estacionado na sétima posição? Com a bola passando a linha. Não tem como, gente. Não tem jeito. O futebol, qual é o intuito do futebol? Todo mundo pega a bola e vai pra onde? Pro gol. Né? Todo mundo, eu escantei, cobrou na área, pá, você tá tentando o quê? Gol. Então, não tem essa. E outras palavras, né, o que me assustou foi que quase que ele falou que o gol é um detalhe. Então, a gente até brincava hoje de manhã, né, frase famosíssima. Nem acho que foi assim, nossa, que terror. Mas ficou pior ainda depois da entrevista do Cuca. Ficou pior ainda depois da entrevista do Cuca. Porque a primeira, a primeira chance que você tem de melhorar uma situação é admitir que tá errado. Você não admitir que existe um erro faz com que você se mantém. Isso é pra vida, né, isso é pra vida. Então, admitir que tá errado, que não tá dando certo e que tá difícil de achar uma forma de fazer com que esse Atlético jogue, eu acho que é o primeiro passo pra você tentar mudar alguma coisa. Acho que um grande problema é o Atlético Carência e Quase, né? E o jogo de ontem, talvez o resultado de ontem, mostra que o Atlético ainda não tá totalmente recuperado. Não é aquele Atlético que vai sair atropelando todo mundo, que vai lembrar. Não que tá atropelando, mas conseguindo os resultados, especialmente quando joga no Mineirão, né? Ainda tem esse detalhe, esse pequeno detalhe, a bola não entra, né? E agora, não vi um jogo bom como o Cuca analisa, mas não vi também um desastre, assim, do Atlético analisando uns 90 minutos, sabe? Acho que o Atlético se perdeu depois dos 15 primeiros minutos, porque ele começou muito bem. Foram os melhores dele, né? Ficou uma sensação de que a vitória viria com naturalidade, sabe? O Atlético tava tão bem, né? Trabalhando o Keno muito bem, o Zarate, o bem, naquele recorte do jogo, né? E depois a coisa esfriou, o Ceará se encontrou na marcação, e aí a dificuldade do Atlético cresceu bastante. Acho que o Hulk fez bastante falta ontem no jogo, né? Não tem aquela referência, tanto é que o Atlético começa um pouquinho diferente na sua escalação. Começa com o Keno e o Sacha, e o Nátio e o Zarate, né? Às vezes fica a dúvida se vai Nátio ou Zarate, foram os dois. Então o Atlético é uma configuração um pouquinho mais diferente. Volta pra segunda etapa, durante o segundo tempo, o Cuca até tenta mexer nessa situação. Coloca o Allan Kardec como mais referência, o Sacha não tava fazendo isso. O Ademir, que perdeu oportunidades, inclusive, né? Cedeu até uma delas, fez um cruzamento pra área, o Allan Kardec chegou um pouco atrasado. Então, falta o Atlético que talvez tenha um pouquinho desse volume de jogo, mas encontrar alguém pra finalizar tá um pouco mais difícil, né?